Música Barroso tão alegrinho que foi para um bar em Brasília cantar e dançar. Será que por conta de Alexandre de Moraes? Não sabemos, mas o que sabemos é que o ministro deu o sinal verde e vai sair de cena. Lembrando a vocês pessoal que agora temos mais um processo juntamente com os custos altíssimos para pagar os advogados da defesa do Allan para a luta contra o Supremo Tribunal Federal. Considere ser um apoiador do nosso canal, seja através do Pix que está aqui na nossa tela ou do link da nossa vaquinha que aparece no primeiro comentário. Muito obrigada a todos vocês. O apoio é muito importante para que eu possa dar continuidade a esse trabalho todos os dias aqui no canal. O ministro Alexandre de Moraes deu sinal verde para Carmen Lúcia para a conclusão do acordão com o Tarcísio. E que venham os próximos 100 anos. Eu não vou estar aqui não. O ministro Alexandre diz que quer estar aqui nos próximos 100 anos. Mas enfim, parabéns para vocês. Muitas felicidades. O julgamento do senador Jorge Seif, que teve algumas reviravoltas, será pautado pela ministra Carmen Lúcia e deverá favorecer o senador do PL, que fez um acordo de não mais criticar e atuar contra os exageros do STF. Isso porque André Mendonça ficará com a vaga do Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, tenho certeza, vai se apaixonar pelo TSE. Principalmente, Vossa Excelência, tem uma sorte que eu não tive. Vossa Excelência será presidido pela ministra Carmen Lúcia. Então, Vossa Excelência, verá que o Tribunal da Democracia realmente é um exemplo para todo o país. Residuosa de Vossa Excelência à frente do Tribunal Supereleitoral, conduzindo o Tribunal em tempos onde muita, por vezes, algumas turbulências, vamos dizer assim, alguns questionamentos. E Vossa Excelência, com muita firmeza e competência, fez à frente do Tribunal Supereleitoral o meu registro e o meu reconhecimento. Agradeço. Apesar de ter feito um acordo com o Tarcísio, Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes não queria votar pela absolvição de SAFE. O julgamento teve a mudança de parecer por parte do relator, mas isso foi vazado pela imprensa e o clima ficou desconfortável para absorver SAFE. Então, a solução foi suspender o julgamento. Só que tinha um problema nisso tudo. Tarcísio tinha cumprido a parte dele no acordo e nomeou o Procurador-Geral do Estado, que agradava o ministro Alexandre de Moraes. E Jorge SAFE também está cumprindo sua parte e abriu mão completamente de lutar contra o Supremo Tribunal Federal. O senador tem cumprido direitinho o desejo do sistema e só tem falado de pautas que não estejam relacionadas à liberdade. Então, não soaria bem simplesmente abandonar o acordo. Então, foi feito um acordão parecido com o do Sérgio Moro. Nossa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar nessa pauta. Uma cobrança do parlamento de uma posição mais firme em relação ao judiciário. Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. Corretamente, e nisso, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, que deu o último voto, foi veemente, apontando o absurdo desse tipo de argumentação. Então, o fator predominante disso tudo é, evidentemente, que a lei e a justiça estavam do meu lado. No caso Sérgio Moro, os membros da juristocracia calcularam que se caçassem o Moro, os eleitores colocariam alguém conservador que pudesse dar trabalho nas pautas antiglobalistas e até mesmo com a possibilidade de votar a favor do impeachment de algum ministro no futuro. Então, é muito melhor para o Supremo Tribunal Federal fazer um acordo e deixar o senador no cabresto, do que jogar com a possibilidade de permitir a entrada de alguém que pudesse brigar pelas pautas da direita. O cálculo com o SEIF foi o mesmo. É muito melhor ter um senador que fique apenas jogando para a galera para ludibriar o eleitor, do que correr o risco de alguém que lute pela liberdade. E vejam que o Supremo Tribunal Federal foi muito assertivo nisso, pois mesmo sem julgar o SEIF, eles já conseguiram tirar ele daquela caravana de parlamentares que foram ao Congresso americano. No ano passado, o SEIF foi o que deixa a luta dos brasileiros lá fora mais fortalecida, já que ele é um senador da República. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm sido muito estratégicos. O ministro André Mendonça era colega do SEIF no governo Bolsonaro e votará a favor do senador, já que Moraes autorizou. A grande questão aqui é que tudo isso me parece muito um jogo político. E jogo político não é papel do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros não deveriam levar em conta o espectro político do possível substituto do político caçado, mas no mundo real é isso que tem acontecido. Enquanto os políticos vão se salvando em acordos, o povo continua sendo calado e perseguido. Ontem mesmo, mais um idoso foi levado ao presídio para cumprir 17 anos de prisão impostos por Alexandre de Moraes. Hoje nós temos a sessão do Congresso para votar os vetos presidenciais. Muitos se têm falado na derrubada do veto que vai criar o Ministério da Verdade e uma pena de 5 anos para quem cometer o que eles considerarem fake news. Volto a lembrar os políticos que esse órgão já existe e se chama Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Órgão da AGU que notificou o Vista Pátria semana passada por conta da honra do Exército Brasileiro. Então talvez os políticos não tenham percebido, mas tal órgão já existe e está atuando. Quando se faz acordo com o sistema, você deixa eles mais à vontade para agirem. Vejam a ação que Paulo Pimenta tomou para calar quem mostrava os problemas do Estado durante a crise no Rio Grande do Sul. Ele fala com todas as letras que iria mandar prender, criou uma investigação na Polícia Federal e consequentemente vários veículos serão perseguidos. Inclusive o nosso canal Vista Pátria. O Nicolas Ferreira até tentou impedir isso, mas a PGR disse que estava tudo certo. Isso só acontece porque quem teria poder de mudar isso seriam os senadores. Por isso é muito vantajoso para o sistema colocá-los no cabresto. A tendência da direita brasileira que tem cargo político é fortalecer a pauta da segurança pública para não ter que entrar na pauta da defesa das liberdades. Eles viram o resultado das eleições em El Salvador, onde o presidente, linha dura com a criminalidade, ganhou com mais de 80% dos votos. E como a coisa que mais importa para político é voto, eles chegaram à conclusão de que nem todo mundo está ligando para a liberdade de expressão. Mas todo mundo fica indignado quando uma Susana Richthofen deixa a prisão no dia da saídinha dos pais. Ou seja, do dia dos pais. Todos ficam chocados com isso, inclusive o cara que assiste Big Brother. Então, esses políticos perceberam que ali estaria a fórmula para a direita continuar existindo. Então, cada vez mais veremos discursos genéricos contra bandidos do que ações concretas. O sistema sempre se adapta. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui. Não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. E se você gostou, deixe o seu joinha. Muito obrigada. Até a próxima. E tchau, tchau.